TikTok hoje às 19h30, quem vai colocar um aí no YouTube e quem vai colocar um aí no Roblox e quem não vai colocar o zero 120 likes mais dois sorteios Preparados? Vamos ver o que ele vai ganhar Mas ele vai dar quanto ao Roblox? Um trilhão Volta aí, tô jogando o FIFA É, né? É, né? Nem trouxe água pro pai Você conhece o Mário? Vocês conhecem o Mário? O Bruno César não foi no... Hoje você não vai pra igreja não, né Bruno? Olha, Zé, congela o Logo aí pra nós Logo não foi na minha live ontem, então Logo, sem o Broic Eita, eita, eita Logo não gosta de Broic Ele é Yang Ele é Yagi O que significa Yagi, mano? O que significa Yagi? Ah, entendi É, mas ele não gosta, mas ele vai na live Ele se diverte um pouco lá comigo, mas fica comigo, véi E tu nem vai Bayer 2x0 Conte quem do Bayer Eu não fui porque eu não tive... Tive que tomar no seu nariz Aí, aí Tive que... Eu moro em Portugal Mentira! Mentira que você mora em Portugal Para de mentir, véi Mano, o Logo mora em Portugal Sané, mano, moleque, joga muito esse cara Mano, esse Gavibir Mentira! Então já que você é bom de... De... Qual a capital de Portugal aí? Fala aí, rapidão Qual a capital de Portugal, então? Fala pra mim Fácil, hein? Eu moro na Índia Mentira! Não é Lisboa mais, não É Paris Mudou agora É Paris Larga Monte Cebu Capital de Júpiter Saturno Vai em mim que é GG, mano Bruno, você mora no Nordeste Ô, Bruno, cadê a... A sua amiguinha lá, a Menezeta Sumiu, hein? Tô morando aqui agora Jogou muito Vamos ver o que que vai ganhar, galera Falta aí, ó Doze likes Mais dois sorteios, hein? Quick, eu moro na Angola Mano, eu adoro sotaque de angolês, mano Das pessoas da Angola Eu gosto Tem um cara do TikTok Que tem no YouTube No YouTube Que é muito legal O jeito que ele fala Eu vou mostrar pra vocês A garrafa de pinga Que custa 51 Qual que é a moeda mesmo na Angola, lá? A moeda... Como chama lá? Eu vou mostrar pra vocês Quanto custa morar Aqui na Angola Meticais 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 Quanto custa 55 Meticais De... Que susto, mano Nick Mares ganhou Dez ao Buruiki Em segundo lugar Vamos ver quem que vai estar em segundo Deixa eu ver Ani em segundo aí, ó Ganhando 7 Ani ganhando 7 Ani ganhando 7 E esse aqui O Locker Mentiroso Eu deixei o segundo Mano... Muito... Ai, caras... Pior que eu gosto dos personagens dele Ajuda a horinha Esse personagem dele Ah, mano Eu ia querer ver o personagem dele, velho Muito engraçado O personagenzinho dele Em primeiro lugar Dez vice-ví É dez vice-ví Quanto custa Uma garrafa de coca Ele é animal Ele é de Moçambique Ele é o animal Isso Quanto custa Ele é uma garrafa de pinga Quanto custa Para cortar O cabelo De cria Parece que ele foi banido Do TikTok, mano Fiquei com dó, mano É muito legal ele Eu gostei dele demais, mano Amei o sotaque da Angola Lá, mano É da Angola Não é lá o que ele é Baby, ganhou 10 O Bruyne Maqueicos Maqueicos? Hã? Ele é de Moçambique Ah, hein De Moçambique fica aonde? É, parece que Eu vi no Tretanews, mano Ele parece que foi Banido do TikTok A conta dele bloqueada Algo desse tipo Eu não lembro Ainda não está disponível, Anilson Eu também Vou acrescentar lá, tá? Acho que você tem 27 Robux Eu acho, deixa eu ver De nada, filho Na África Ah Não sei se ele recuperou Tá ligado? Ó, você tem 27 Robux Acumulado, tá? Galerinha, agora eu vou fazer Ah, falta mais um ainda Falta mais um Locker O Locker ganhou um Robux Por mentir pra mim Locker Um Robux Por mentir Que mora na Lisboa Um Robux Por mentir Eu não mentir não, mano Eu moro em Portugal mesmo Tomando um euro aí pra mim Vamos ver Beleza, mano Beleza Com o que você tem E aí E aí